É importante que a gente tenha um acompanhamento do método veterinário no curral da gente, evita muito tipo de doença, verminosa, e manter um rabanho sadio, né? Gera renda pra nós, pra família. Sempre a gente precisa, eles estão aqui diariamente. Se precisar, eles estão chegando. Nós vamos visitar produtores atendidos pela nossa consultoria, né, no Mossoró Rural. E aqui nós vamos visitar produtores de ovino e caprino, né? Aqui o Polo de Jucuri é um dos polos de ovino e caprino de Mossoró, e aí a gente tem esse trabalho pra dar assistência técnica e qualidade pro homem e pra mulher do campo. Você imagina que se não fosse esse programa que garante um veterinário mensalmente, um zootecnista, um agrônomo, que qualquer tipo de orientação, poder ter contato com esses profissionais, o prototipo teria que arcar com isso tudo de forma particular. Então a Prefeitura, em parceria com o SEBRAE, em parceria com o SENAR, faz esse trabalho de consultoria pra garantir isso realmente ao homem do campo, que ele consiga fazer o que ele sabe fazer melhor, que é criar, né? Criar, plantar e, sobretudo, criar com orientação técnica.